Então é muito fácil você construir autoridade do nada na internet. Existe uma coisa chamada lei da repetição. O que é a lei da repetição? Já ouviu falar que uma mentira contada mil vezes se torna a verdade? Gente, isso é 100% real. Quando o consumidor é exposto a uma ideia repetidamente, você está martelando naquilo, em algum momento você vai entrar na cabeça dele. Por quê? O consumidor tende a acreditar no que é dito, ele tende a seguir pessoas que parecem saber o que estão falando, o golpista do Tinder, ele era um golpista, nada daquilo era real. Ele usou gatilhos mentais para mostrar que ele era uma coisa que ele não era. E a gente vê isso na internet a todo momento. O que a galera faz? Eles olharam assim e falaram, tá, eu tenho um livro escrito, gera autoridade. Então pega 20 coaches, cada um escreve um pouquinho, e lança uma mistureba ali e fala que tem livro publicado. O gatilho mental da autoridade. Saquei, só de ter na tua bio ali, acesse o meu livro, já vão te ver de uma forma diferente, né? Já vai aumentar o ticket da sua mentoria.